Justamente isso, né? Separar um tempo do nosso dia pra cuidar do nosso corpo. E tem um alerta da OMS. Daqui a seis anos, 500 milhões de pessoas vão adoecer porque não fazem nenhum tipo de atividade física. Eu vou conversar agora com o cardiologista, doutor César Saldanha, que tá aqui comigo. A gente também tava acompanhando a matéria do Tarsis. César, muito obrigada por ter vindo, viu? Vamos começar nossa conversa fazendo a diferença entre sedentarismo e inatividade física. Os dois são a mesma coisa ou não? Bom dia, Mônica. Agradeço a participação aqui. O sedentarismo é aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física. Tudo que vai fazer no seu dia a dia também. Usa o automóvel, não anda a pé, não pratica nenhum esporte físico. E a inatividade, ela é aquela situação em que ela tem um pouco ainda de atividade física. Porém, não é o ideal ainda. Não tem a constância. Não tem a constância que deveria ter. E no caso, o exercício físico é um remédio pra gente? Por quê? Bom, hoje a atividade física, o exercício físico é um dos principais... Como é que eu diria pra você? Um dos principais... Fontes, assim, gente. Remédio, né? Não estamos dizendo o termo remédio. Remédio natural, né? Remédio natural. Pra prevenir doenças do sistema cardiovascular. Hoje as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, nós temos utilizado o incentivo à prática de atividade física como prevenção dessas doenças. Doenças que eu diria como diabetes, pressão alta, obesidade. É bom ressaltar que a obesidade está muito ligada ao sedentarismo. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos em torno de um bilhão de obesos no mundo. Então, é um problema de saúde pública. Em função disso, a gente tem que combater o sedentarismo, a obesidade e os outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E com esse alerta da OMS, a gente tem um impacto na saúde e um impacto na qualidade de vida mesmo das pessoas, não é, doutor César? Com certeza. Com certeza. Além do impacto de saúde pública, dos gastos, dos custos com o tratamento, né? Então, a prevenção aqui, ela se faz mandatária. Ela tem que ser feita, a gente tem que sempre incentivar a prática de exercício. Mas é importante salientar também, aqui pegando um gancho na nossa conversa, é todo o indivíduo que for começar uma atividade física passar por uma avaliação médica antes. Porque, às vezes, já tem algum problema que ainda não se manifestou e o exercício, então, pode, numa fase inicial, ser prejudicial. Então, a atividade física, ela tem que ser começada de forma leve, gradativa. E é importante esse check-up, que a gente chama, né? Antes de iniciar a prática de exercício. Qual que é a recomendação de vocês? Porque nós temos a própria condição humana de falar, nossa, eu não quero, eu não gosto de academia, eu não gosto disso, não quero fazer atividade física sozinha, estou sem tempo. Algumas desculpas que a gente vai se apoiando. Qual é a recomendação de vocês para que a gente evite ser alvo de uma doença como essas que o senhor citou e a própria UES também? Então, a gente sempre tem a desculpa, né? Sempre. Ah, cheguei tarde, estou cansado, não vou fazer. Então, o que a gente orienta? Pelo menos, aquelas atividades do dia, do cotidiano, ir para o trabalho, às vezes, a pé, usar a escada em vez do elevador para chegar em casa, para chegar no apartamento. Então, assim, procurar sempre ter um horáriozinho, é possível, a gente sabe que dá para fazer. A gente tem que jogar as desculpas de lado e começar a fazer. Hoje, nas praças, igual que teve na reportagem, tem os aparelhos também, quem não tem condição de pagar uma academia, tem a condição de fazer nas praças, nos poliesportivos. E também caminhadas, tem o Parque do Sabiá aí, que é um local excepcional para a prática de atividade física. Então, é tirar, vamos dizer assim, a preguiça de lado e praticar esporte. Porque é do ser humano, né? A gente prefere o conforto do que se esforçar muito, né? E aí, a gente tem também a questão, assim, desses 500 milhões de pessoas que podem adoecer, ter doenças do coração e outros tipos de doenças relacionadas, a gente tem também ainda, por exemplo, a questão de uma infância muito parada e de uma adolescência muito parada também, não é, doutor César? Isso impacta também? Impacta. Como eu citei anteriormente, nós temos no Brasil em torno de 500 milhões de obesos, né? Quase um bilhão de obesos. Isso no Brasil? Isso no Brasil. Nossa, isso é muito sério, né, gente? E em torno de 39 a 40 milhões são crianças. Então, a obesidade já começa na infância. Então, a gente tem que, desde cedo, já procurar uma alimentação saudável, que é outro ponto que a gente tem que ser colocado, para evitar a obesidade, que é um problema que está muito ligado ao sedentarismo também. A gente teve até, a OMS trouxe, né, como ponto dessa preocupação, nós vivemos dois anos e quase três anos de pandemia, parados, isolados em casa, sem poder fazer atividade física. Isso também contribuiu para esse alerta? Porque depois que voltamos, poucos retomaram essa preocupação com exercício na sua avaliação, doutor César? Sim, com certeza. A pandemia, ela mudou nossos hábitos de vida, né? Foi. A pandemia nos colocou em casa, em trabalho home office, e o pessoal ficou com medo de sair de casa, as recomendações eram que não evitassem aglomerações, e isso tudo impactou. Muita gente que estava fazendo exercício físico, a pandemia parou. Parou. Já outros começaram a fazer em casa, né? Hoje nós temos programas que, na internet, que ensinam atividade física, então, muitos foram para esse lado, mas com certeza impactou no número de pessoas realizando exercício. Criar esse hábito exige muita disciplina e muito esforço, não é? Muito esforço, muita disciplina, mas é possível, né, Mônica? A gente tem que deixar a preguiça de lado e correr atrás, né? Eu tenho uma amiga minha, a Neuza, ela falou, olha, Mônica, eu tenho lesão no joelho, o que eu poderia fazer? Porque ele seguindo, inclusive, aquela sua recomendação de procurar um profissional e ser orientado também por um profissional de educação física, né? Se ela tem um problema no joelho, um problema de ligamento, ou às vezes um problema articular, ela deve evitar atividades de alto impacto, né? Então, mas é possível fazer uma hidroginástica, é possível fazer um pilates, mas é o que eu sempre falei, falei anteriormente, a gente tem que primeiro procurar uma avaliação médica para poder ver a melhor prática de exercício, qual o melhor esporte a ser feito. E nunca é tarde, para reforçar o recado, né? Nunca é tarde. Então, estou com 50, 60 anos, ainda posso... Hoje, nós preconizamos, acima dos 20 anos, já passar por uma avaliação médica, a partir dos 20 anos, já para fazer a prática de exercício com segurança. Mas o exercício físico, hoje, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para prevenir doenças do sistema cardiovascular. Um planejamento para a vida toda, né, doutor César? Esse é o doutor César Saldanha, cardiologista, com a gente aqui hoje, reforçando, gente. Acho que é todo dia, sabe, essa vigilância, né? Para que a gente possa se movimentar. Eu conversei com uma amiga nossa aqui, olha, ela falou que faz, que pratica atividade física, eu perdi aqui, porque são muitas mensagens e eu acabei perdendo aqui. Mas ela mora lá no Pacaembu e ela está sempre praticando atividade física. Obrigada a você que participou, viu? Obrigada também a Anícia, a Neuza, a Eugênia, a Adélia, que está lá em Araguari, aí tem o Bosque John Kennedy também, para poder fazer caminhada. Viu a Jussara também, que está aqui comigo. Vamos para Entre um Café e Outro? Música Música Música